Afinal, por que alguns são curados e outros não? Existe a cura gradativa e instantânea? Bom, já estudamos que Deus não muda, a sua palavra é imutável. Portanto, a sua vontade sempre será nos curar. E no estudo anterior, nós abordamos a fé, ou seja, a cura sempre vem pela fé. Citaremos alguns versículos bíblicos que mostram esta verdade. Vemos nitidamente neste verso que Paulo orou por ele e deu aquela palavra de comando porque viu que ele, após ouvir a pregação da palavra, tinha fé para ser curado. Então, vemos ali que o milagre aconteceu pela fé. E vemos que o milagre aconteceu pela fé daquele que estava enfermo e não somente daquele que ia interceder. Outro versículo nos diz o seguinte. Esta passagem nos fala a respeito dos dez leprosos que foram curados e o Senhor Jesus disse para eles irem e se apresentarem ao sacerdote. Vemos aqui que eles foram curados no caminho. Naquele momento, eles não tinham apresentado alguma melhora. Apenas creram na palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqueles nove, talvez por não terem visto aquela cura instantânea, eles não foram agradecer ao mestre. Mas aquele um se apresentou ao sacerdote e eu creio que antes dele se apresentar ao sacerdote, ele já se tornou limpo completamente e voltou para dar glória a Deus. Isso é mais um exemplo de fé, de cura pela fé. Foi o que o Senhor Jesus disse para ele. A tua fé te salvou. Ora, vemos muitos outros versículos na palavra que podemos citar sobre cura pela fé. Eu aconselho você a pausar e estudar estes versos, pois eu tive que diminuir o tempo devido ao tempo de vídeo para que não ficasse muito prolongado e sim mais compacto, objetivo. Vemos nestes versículos que a cura é pela fé, assim como a salvação é pela fé, a prosperidade é pela fé, a libertação é pela fé, as orações são respondidas pela fé, somos perdoados pela fé, nos batizamos por fé, falamos em línguas quando cremos, quando temos fé na promessa de Deus. Nestes textos, vimos que a cura sempre é pela fé. A vontade sempre será nos curar, nos sarar, nos livrar, não somente do pecado, mas sim das enfermidades. Mas por que muitos não são curados, ou às vezes, quando são curados, o sintoma ou a enfermidade acaba voltando? Por que estas coisas acontecem frequentemente? Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10, diz o seguinte, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário se apossar da cura, reter a cura, porque é uma promessa de Deus, assim como o perdão dos pecados. Ali o verso nos diz que devemos confessar, pois fomos salvos. Isso é tudo pela fé. A palavra salvação é um verbo grego que significa sozo, que significa curado do corpo e da alma. É cura espiritual e cura física. Então, somos livres das enfermidades depois que se cumpriu o milagre do Calvário. Após o Senhor Jesus morrer, ele levou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades. Não precisamos mais suportar. Então, quando estamos doentes, com algum sintoma, repreendemos, exercemos autoridade sobre o maligno e mandamos embora. E quando pecamos, pedimos perdão e somos livres de todo o pecado e de toda a condenação. Então, como lemos no texto de Romanos, nós devemos nos apossar, reter a cura e confessar. Sabe quando, às vezes, somos tentados? Quando somos maduros na fé, isso é muito difícil de acontecer. Mas, geralmente, quando somos novos convertidos, o diabo coloca mentiras para a gente duvidar da palavra de Deus, dizendo, Deus não te ama, você pecou demais e ele não quer lhe perdoar. E nós devemos usar a nossa autoridade e repreender o maligno, porque sabemos que isso é uma mentira dele. Da mesma forma que fazemos isso quando ele nos tenta, nessa forma, também devemos usar isso, essa autoridade, quando ele nos tenta contra a cura. Ora, sendo assim, vamos aplicar o texto de Romanos fazendo o seguinte, repreendendo o maligno em nome do Senhor Jesus Cristo e confessar a palavra de Deus, dizendo, a cura me pertence porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e os meus pecados. O diabo está mentindo, mas eu confio plenamente na palavra de Deus. Todo sintoma deve ir embora do meu corpo, porque eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Pai, te agradeço pela minha cura em nome de Jesus Cristo. O maligno não vai me tocar. O diabo não pode colocar em mim o que Deus colocou em Cristo, os meus pecados e as minhas enfermidades. Bom, já aprendemos que a cura é pela fé, na palavra de Deus, crendo que Deus é imutável, Ele e sua palavra. E já entendemos que existem curas gradativas e instantâneas. Eu citei os desleprosos, que iam se apresentar ao sacerdote, mas somente o voltou para dar glória a Deus. E também eu poderia citar aquele cego que se achegou a Jesus. Jesus impôs as mãos sobre ele e ele viu homens como árvores. Então, começou o processo da cura. Jesus impôs as mãos novamente nele. Então, depois dessa segunda imposição de mãos, ele viu completamente. Então, existe sim a cura gradativa e instantânea. O que devemos fazer é reter a cura e crer que Deus é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Diversas vezes eu fui repreender enfermidades em meu corpo e demorou, às vezes, um dia, dois dias para sair. Mas, gradativamente, o sintoma foi diminuindo e desde o início eu criei fielmente que a promessa era para mim e se cumpriu em nome de Jesus. Muitas pessoas que não acreditam que a cura é pela fé, mas quando não são curadas, colocam a culpa toda na vontade de Deus, dizendo que Deus assim não o quis, estas pessoas gostam muito de citar este verso de João. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Cres tu nisso? Disse-lhe ela, sim, senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que é vida e vira ao mundo. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. João, capítulo 11, versículo 23 ao 27 e versículo 43. Os que pouco ou até nada entendem sobre cura divina, cura bíblica, usam este versículo dizendo, mas se Lázaro foi ressuscitado e curado da enfermidade que o matou, onde estava a fé de Lázaro para que esse milagre acontecesse? Ele foi ressuscitado e curado, sem precisar ter fé, porque estava morto. Esqueceram de usar a exegese bíblica. Esqueceram de interpretar pelo Espírito Santo a palavra de Deus. Eles apenas lembram da ressurreição de Lázaro, daquele momento do milagre. Mas esquecem de todo o diálogo que Jesus teve com a sua irmã. Jesus conversou com ela e ela mostrou não crer tanto assim. Ela até acreditava que Jesus teria o curado, mas ela não demonstrou fé para a ressurreição. E Jesus, liberando aquelas palavras proféticas de amor, ela creu e ela disse, eu creio, Senhor. Então o milagre aconteceu. Então o milagre pode acontecer pela fé de terceiros. Vemos isso no milagre de Lázaro, que foi através da fé dela. E vemos quando quatro amigos levaram um paralítico até Jesus e desceram até o telhado. E Jesus curou pela fé dos amigos que tiveram aquela ação de fé. A fé deles não era morta, porque a fé deles tinha obra e eles demonstraram de uma forma grandiosa isso. Também vemos Jairo, que ele teve fé para que a sua filha fosse curada. E temos muitos outros exemplos. O centurião que Jesus elogiou tanto a fé dele, que disse, nem mesmo em Israel ouvi tanta fé, vai o teu servo e está curado. Então a fé pode ser por intermédio de terceiros, sim. Ora, a fé pode ser usada para cura a fé de terceiros? É claro, vemos isso nitidamente na Escritura Sagrada. Mas não devemos nos apoiar nisso. Lembremos, sem fé é impossível agradar a Deus. E cada um deve sim edificar a sua própria fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá uma medida de fé a cada um. E nós devemos, pela palavra de Deus, renovando o nosso entendimento, buscando a palavra. E a fé vai crescer, meditando na palavra, orando. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Bom, esse foi o estudo de hoje. Aprendemos que a cura é pela fé. Devemos confessar, reter a cura. Confessar a palavra de Deus e não as doenças. Repreender o maligno mentiroso. Crer fielmente nas promessas de Deus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, nunca mudou e nunca mudará. E aprendemos também que a cura é gradativa em certas situações. Nós sabemos o motivo. Às vezes também é pelo tamanho de fé. Mas não em todas as situações. Então a cura às vezes é gradativa ou instantânea. Mas o que importa é cremos que Deus começou e vai terminar. E que a cura também pode vir através da fé de terceiros. Amém? Isso é o que diz a palavra de Deus. Esse foi o estudo de hoje. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.